Eu sei que está difícil, eu sei que sim Mas você tem que irão prosseguir A vitória está tão perto, eu sei que sim E no final você irá sorrir Eu sei que está difícil, eu sei que sim Mas você não pode pensar em desistir A vitória está tão perto, eu sei que sim E no final você irá sorrir Se te lançaram no poço de lama sal Se te venderam como escravo ou como animal Se estão achando que é seu fim, deixa ver o final Levante as mãos e dá glória para o general O vento vai soprar e te leva pra um lugar Determinado pra Deus te abençoar Então não temas, creia somente, pois é Então não temas, levante, use sua fé O choro dura uma noite e de manhã vem alegria Serás abençoado por toda a vida Você é filho de Deus e irmão meu Então esqueça a derrota e creia na vitória Eu sei que está difícil, eu sei que sim Mas você tem que irão prosseguir A vitória está tão perto, eu sei que sim E no final você irá sorrir Eu sei que está difícil, eu sei que sim Mas você não pode pensar em desistir A vitória está tão perto, eu sei que sim E no final você irá sorrir Tudo há um tempo, um tempo de sorrir Um tempo de chorar, um tempo de plantar Tempo de colher aquilo que se plantou Tempo de andar, também tempo de parar Agora que o pior já passou, quer estacionar Quer se lamentar e não quer mais caminhar Agora que o sonho está perto de realizar Agora que as promessas chegam, quer paralisar Sei que há anos de espera, muitos anos de luta Anos de sofrimento e nesse meio muitas provas Isso é fortalecimento pra você alcançar O sobrenatural e no final testemunhar O glória Você está difícil, eu sei que sim Mas você tem que irão prosseguir A vitória está tão perto, eu sei que sim E no final você irá sorrir Eu sei que tá difícil, eu sei que sim Mas você não pode pensar em desistir A vitória está tão perto, eu sei que sim E no final você irá sorrir Não acredito que quer desistir da sua vitória Eu te digo uma coisa, irmão Pega a sua bênção, agarra ela com força E não solte por nada Não acredito que quer desistir da sua vitória E não acredito que sim Obrigado.